Olá meus amigos do canal Cedrics React Cedrics mais uma vez aqui com vocês Agradecendo a presença de todos Obrigado mais uma vez por estarem aqui junto comigo Hoje estamos trazendo Catrina Velarde Mais uma vez aqui no canal do Cedrics Um vídeo que me foi sugerido E dizem que nesse vídeo está sensacional Então vamos curtir essa reação Antes de irmos para o vídeo Não esqueça de se inscrever no canal do Cedrics E deixar um super like nesse vídeo Também clicar no sininho da notificação E se for possível aí compartilhar em suas redes sociais Então vamos lá, Catrina Velarde Ela vai estar imitando cantoras famosas Solta esse vídeo Ok então meus amigos Vamos para mais um dia de reação aqui no canal do Cedrics Catrina Velarde com vocês Em 3, 2, 1 Reagindo Bom, acho que ela vai fazer imitações de cantora Eu não tenho certeza Vamos ver como é que é esse vídeo Espetacular Vamos lá Nossa, começou arrasando já Sensacional Olha a voz da Catrina Nossa Incrível Que incrível Sensacional Vamos voltar para a reação aqui Que... Que... Sensacional O que... O que... Deixa eu voltar essa parte Gente, ela está imitando várias cantoras Uma música só Incrível Deixa eu voltar essa parte Do whistle Da Mariah Carey Sensacional Gente Uau Nueva Casca Da Mariah Carey aro Nossa, ela é incrível, gente. Nossa, que voz sensacional. Uau. Incrível. Que lindinha a criança, né? Ela tá pensando assim, nossa, a minha mãe canta tudo. A minha mãe é sensacional. Nossa, que bunda. É um大ico. Agora, nós vamos deixar ela quebrar. Fixe. Fim. Nós podemos deixar ela quebrar. Así que eles poderão deixar ela quebrar. Nós podemos deixar ela quebrar. O que vamos deixar ela quebrar. Vamos! When the lights are now, they don't know what they did Strike a match, play a heart, give a heart to the world We'll be raising our hands, shining up to the sky Cause we gotta fire, fire, fire And we gotta fire, fire, fire What the fuck, what the fuck, what the fuck Strike a match, play a heart, give a heart to the world Strike a match, play a heart, give a heart to the world We'll be raising our hands, shining up to the sky Cause we gotta fire, fire, fire And we gotta fire, fire, fire And we gotta fire What? Sensacional! Que espetacular essa cantora! Katrina Velarde, das Filipinas Nossa, que sensacional! Que habilidade vocal tem essa menina Nossa, é incrível! Sem palavras! Que dom incrível dessa cantora! Sensacional! Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa reação Não esqueça aí de se inscrever no canal do Cedric E deixar um super like nesse vídeo Beijo no coração Fui! Tchau!